Boa noite, o Presidente da República acompanhou a votação realizada hoje, ao longo da qual o senador Eunício Oliveira foi eleito como Presidente do Senado Federal. O Presidente Michel Temer apresenta ao Presidente recém-eleito os seus cumprimentos e votos de pleno êxito nas novas e elevadas tarefas que ora assume. Cumprimenta ainda o senador José Medeiros por sua campanha, conduzida com elegância e com espírito público. Em parceria com o Senado, seu novo presidente, a mesa recém-eleita e com as senadoras e senadores que integram a base de apoio ao governo, o Presidente Michel Temer pretende avançar nas reformas que, dia a dia, vão recolocando o Brasil de volta nos trilhos do crescimento e da prosperidade. Muito obrigado, boa noite.